Partida entre Mauri e Alexandre Alô pessoal Gente bonita e gente amiga do Recanto da Zema E de todo o Brasil que curta o canal Silvio que é do Recanto Estamos aqui do Pato o meu amigo José Carlos De dois casas seis do Recanto da Zema É o bar Vim aqui Vim aqui E vocês Cervezinha Vamos lá, você não quer do Recanto? Ao vivo O meu pessoal é isso, me deu o meu bem Vocês me dão a oportunidade A minha glória é um abração com a oportunidade Eu vou lhe mostrar que é só oportunidade Que você me deu no bem realmente É o meu bem, realmente é o meu bem É o meu bem Obter o meu conhecimento Desenvolver as coisas que eu já sei Eu vou lhe mostrar que é só oportunidade E aí É isso aí Eu vou te falar Vim aqui . 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 Alexandre e... Maurinha Mauri e Alisandro Mauri e Alisandro na partida tá demorando pra fazer esse mesmo vai pro pé ao jogo? tá ao vivo foi pela chocola reluctant a selfföno oca oca no o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô, pessoal, gente aqui aqui bonito Mundo Nacional Compartilhe O canal do Recanto, direto Independente de rejeito, né? Direto é do jeito do mundo do Recanto, as lemas E aí 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 Quem decide E aí 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 A seleção Siga essa Uma meta Vai a meta Siga essa A seleção Siga essa A seleção 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 A seleção